Os Chapéus de Palha são uma tripulação em ascensão, infame e poderosa, que se originou no East Blue, mas tem vários membros de diferentes áreas. Como o resultado das escolhas do seu capitão Monkey de Luffy em quem se junta a tripulação, os Chapéus de Palha são notórios por serem uma das tripulações de piratas mais variadas, se não bizarras de todo o mundo. Luffy até tentou recrutar uma árvore e um unicórnio zumbi para o seu bando uma vez. Suas fileiras tem membros muito diferentes uns dos outros, vamos de uma rena que muda de forma, passando por um ciborgue que usa apenas uma sunguinha, até um músico esquelético e pra lá de pervertido. Acertar quem vai ser o próximo membro dos Chapéus de Palha não é tarefa fácil, mas então eu decidi juntar quase todas as escolhas possíveis que Luffy pode fazer. Quer saber quem será o próximo membro dos Chapéus de Palha? Tô se lendo, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Quem aí nunca parou para pensar em quem será o próximo membro da tripulação? Quem Luffy vai tentar chamar para o seu bando? Geralmente as escolhas do Luffy são para lá de curiosas, mas todos já pensaram que talvez Katakuri, Smoker, Weevil, até Big Mom pode acabar entrando no navio. Como é que Big Mom é entrar no navio do Luffy? É o tamanho dela. Eu separei aqui pelo menos uns 10 personagens que podem entrar para o bando, seja de forma definitiva, seja de forma temporária, mas que sim podem acabar navegando até mesmo para a última ilha com Luffy e os seus na cama. Mas assiste até o fim, esse vídeo está muito legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e inscrito no Mangalático, deixa o like agora com vocês. Quem será o próximo membro da tripulação de Luffy? Bora lá, nossa primeira possibilidade quase certa que acaba voltando em Defertário, Vivi, princesa de Arabasta. Vivi viajou e ajudou os chapéus de palha por quase toda a saga de Arabasta e considerou fortemente se juntar à sua equipe após a derrota de Sir Crocodile. Embora ela tenha recusado a oferta em favor de trabalhar para restaurar o seu país, ela permanece mais próxima dos chapéus de palha do que qualquer outra pessoa fora de sua tripulação. Vivi e Karui são agora considerados membros honorários e oficiais dos piratas dos chapéus de palha, pelo menos por Luffy e os seus nakamas. No futuro podemos vê-la se juntando novamente aos chapéus de palha, ainda mais considerando as terríveis notícias da Reverie que se ligam ao seu país. Marco a Fênix é o ex-comandante da primeira divisão dos piratas Barba Branca. Ele era o confidente mais próximo de Edward Newgate, o seu braço direito. E após a guerra do acerto de contas, onde ele tentou se vingar de Barba Negra e acabou derrotado, Marco por fim acabou indo trabalhar como médico na Vila Natal de Barba Branca, a Ilha Esfinge. A última ordem de Barba Branca dada para Marco foi de proteger Luffy na guerra de Marine Forge. Então a melhor maneira de garantir que Luffy viva é se juntando a sua tripulação. Marco acaba de se juntar a aliança de Wano contra Kaido e Big Mom na luta de Onigashima. E Marco, convenhamos, é um dos personagens mais queridos e adorados de toda a série The Unpission. Mas eles tornaram um membro definitivo da tripulação, é muito difícil de ocorrer porque já temos nosso médico, mas um chapéu de palha temporário, querendo ou não, é uma boa opção a Marco considerando que o caminho de Luffy se afunila para encontrar Barba Negra, ao qual Marco ainda guarda uma chama de vingança. Outra grande possibilidade é Bartolomeu, capitão do Bartoglube, comandante da segunda divisão da grande frota dos chapéus de palha. Bartolomeu é a representação dos fãs dentro do mundo The Unpissi, um admirador original de Luffy desde os tempos de Logital. Bartolomeu admira a tripulação dos chapéus de palha em sua totalidade, dizendo que seguiu todas as suas ações. O trabalho que a tripulação dos chapéus de palha realmente exige é um guarda que basicamente protege o navio durante sua aventura em várias ilhas pelo novo mundo. Isto acaba sendo enfatizado pelo fato de que em quase todos os arcos a tripulação se divide e alguém acaba ficando para trás para proteger o Sunny com a fruta da barreira de Bartolomeu. Esse problema poderia ser resolvido facilmente se ele criar uma barreira ao redor do Sunny e a tripulação puder se aventurar nas ilhas sem se preocupar com seu navio. E faz sentido o Bartolomeu acabar viajando com o Luffy, nem que seja como um membro temporário, ainda mais depois que ele queimou a bandeira de Shanks do Ruivo declarando guerra contra ele. Temos então uma das minhas apostas favoritas. O Tama, uma garotinha da região de Kuri que vive no país do Wano. Ela é uma tesselã de casar e uma kunoichi em treinamento, uma ninja. E ela segue a família Konzuki. Quando o portugues de Ace visitou o Wano, Tama formou um vínculo com ele. E Tama queria ir para o mar junto de Ace, mas ele disse a ela que ela ainda era muito jovem naquela época. Isto quatro anos atrás. Então ele prometeu que a levaria com ele se ela se tornasse uma verdadeira kunoichi quando ele voltasse para o Wano. E Tama esperou por Ace desde então. Alguns torcem o nariz para o Tama acabar virando um aprendiz na tripulação de Luffy por conta da sua idade. E por Luffy já ter sido recusado por Shanks quando era criança. Achando que Luffy vai fazer o mesmo que o Ruivo fez. Porém tem três pontos fortes para o Tama virar sim uma Nakama oficial. O primeiro é que Luffy não é Shanks. O segundo é que o Tama vestiu o chapéu de palha de Luffy todas as mulheres. Que já utilizaram esse chapéu acabaram entrando para o bando. E claro a última e mais forte possibilidade é a promessa de Ace feita a ela. Eu não consigo ver Luffy não concretizando a promessa de seu irmão. Afinal o mote central da série The One Piece é sempre sobre vontade herdada. Temos Carrot, nossa mink. Membro dos quadrões de mosqueteiros de Inuarashi. Ela se juntou a equipe de resgate de Sanji para ir resgatar nosso cozinheiro lá na ilha de Holy Cake. Carrot é amado por todos e tem um grande potencial para se tornar um membro da tripulação dos chapéus de palha. Ela é muito forte e desenvolveu um ótimo relacionamento com todos os membros da tripulação de Luffy. Sempre esteve nas maiores apostas para continuar dentro do Sanji como um mirante. Mas com o passar do tempo acabou perdendo um pouquinho de força entre as apostas de novos tripulantes. Pelo menos nas preferências pois muitos personagens mais marcantes chegaram para concorrer com Carrot e sua vaga. Mas como os outros membros dos chapéus de palha, Carrot tem um sonho. Ver o mundo. E claro acabou herdando a vontade de Pedro. O que pode acabar atrapalhando um pouco isso é que se de alguma forma o Pedro ainda estiver vivo. Não poderia faltar Bon Clay, o Mr. 2, ex-agente oficial da Baroque Works em Okama. Enquanto ele já foi um inimigo de Luffy, quando era membro da Baroque Works, os dois acabaram se tornando grandes amigos rapidamente. Levando Bon Clay a se sacrificar por Luffy em Arabasta e mais tarde em Peutal. E ele está atualmente na prisão, não como um prisioneiro convencional, mas como a Rainha Okama do nível 5,5. Há uma grande possibilidade de sim ele se juntar a Luffy no futuro. Ainda mais se houver uma nova investida em direção a prisão de Empeodal. Que permitiria que Bonchan escapasse e se juntasse aos chapéus de palha. Se você gosta de interação entre os tripulantes, Bon Clay é o supra-sumo disso. Espero que ele volte. Uma outra grande aposta é Kozuki e Momonosuke. Que tem semelhanças pra lá de curiosas com Luffy como ser obstinado. E ter a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas. Mas Momonosuke vai um pouquinho além. Ele tem a habilidade de se comunicar com o elefante gigante Zunisha. Sendo capaz de ver através dos seus olhos e até mesmo lhe dar ordens. Além disso, o seu pai, o lendário Kozuki Oden. Deixou o país de Wano para navegar como sendo um pirata. E ele tem o seu pai como modelo. Além de Luffy ter diversas semelhanças claras com Gold Roger. Oden navegou com o Rei dos Piratas. O Momonosuke também tem um grande potencial de fazer o mesmo. Além disso, Momonosuke pode ser um ótimo lutador com sua Akuma no Mi artificial do dragão. Que mesmo que seja falha, é feita pelo próprio Dr. Vegapunk. E ainda não vimos de todo o seu potencial. E para encerrar, Momonosuke pode se juntar a tripulação. Mesmo que temporário, quando o ano for pacificado. Como um aprendiz em navegar até o fim da história com os piratas do chapéu de palha. Como eu disse, existem semelhanças entre ele e o seu pai. Luffy e Roger. E Momonosuke, no fim de tudo, precisa entender qual é o peso do seu sobrenome. E claro, o papel do seu país. Um que aparece em diversas apostas, mas que é bem provável. Porém, não dá para descartar. É o próprio Cesar Clown. Ex-companheiro do Dr. Vegapunk. E o maior especialista de armas químicas de destruição em massa do mundo. Deu Pissi. O sonho do Cesar é superar Vegapunk. Ou seja, ele tem um sonho. Se tornar o maior cientista do mundo. A tripulação de Luffy, no momento, não tem um cientista nas suas profissões. Faria sentido se Cesar se tornasse o cientista dos chapéus de palha. Mas Cesar é odiado pela maioria dos chapéus de palha. Ainda mais agora, no País de One. Que acabou sendo revelado que, pela razão de 90% de quem comeu uma fruta, Smiley acabou ficando desfigurado com um sorriso eterno para toda a sua vida. E foi por isso que Doflamingo, Cesar e Kaido resolveram chamar a fruta de sorriso. Zombando cruelmente de seu infortúnio para quem a consome. Como sabemos, a tripulação dos chapéus de palha é basicamente uma grande família. Eles não querem, convenhamos, um sequestrador de crianças e lunáticos no meio da sua família. Cesar é mal e não pode ser redimido. Pelo menos o seu passado tem crimes demais para que Luffy o aceite. Mas, já que ele ajudou em Holy Cake, mesmo que contra gosto, virar um membro temporário. Pelo menos até Dr. Vegapunk surgir. Pode ser algo que até de certa forma surpreenderia todos os fãs. Claro que não pode faltar Yamato. Filho de Kaido. Amplamente referido como seu filho devido as muitas vezes em que Yamato se apresenta como sendo um homem. E isto como resultado de sua profunda admiração pelo lendário samurai Kozuki Oden. E toda a sua aspiração de imitá-lo. Oden era um homem, então Yamato também é. Yamato conheceu Ace em algum momento do passado no país de Uano. E ele havia tentado velejar para fora do país dos samurais. Mas as algemas que Kaido colocou em seu filho mantiveram prisioneiro na ilha de Onigashima. E depois de falhar em zarpar com portigas de Ace. Yamato estava esperando o seu irmão chegar, Monk de Luffy. E assim ele o fez. E por esta razão, Yamato perseguiu e acabou se chocando com Luffy durante a invasão. Onde ele contou parte de sua história e pediu ajuda para realizar o sonho de Oden de abrir as fronteiras do país de Uano. Yamato deseja ser salvo de seu pai e pretende sim deixar Uano com a tripulação de Luffy. Como meio de encontrar a sua própria liberdade e explorar o mar assim como Oden fez. Yamato é 99% confirmado como próximo chapéu de palha. Mas Luffy com certeza só o aceitará quando Yamato for Yamato e não Oden. Agora um que muitos não pensam sobre se tornar um chapéu de palha temporário. Mas que tem muito sentido é Lau. Luffy já pensa em Lau como sendo um tripulante dele. E Lau é uma das principais forças motrizes da trama de One Piece. Lau segurou o chapéu de palha de Luffy por um período significativo durante o pós-Marine Ford. E para todos Lau poderia morrer agora no país do ano por conta da cirurgia perene. Mas eis que somos surpreendidos com a dica de que Lau estará sim na última ilha com Luffy. Sua paixão e curiosidade sobre o que é a vontade dos D é a nova força que move Lau para a frente da trama. E conforme vimos e fomos apresentados no capítulo 996. A história agora exige que Lau viaje com Luffy. Lau não se tornará um inimigo depois de todas as suas interações com os chapéus de palha. Ele conhece os laços que os Mugiwara tem com Luffy. Ele conhece o caráter e as ambições de Luffy. E reconhece que para saber o significado da vontade dos D. Lau terá que viajar com a tripulação do futuro Rei dos Piratas. Lau vai entender que a sua ambição inicial de ser o próprio Rei dos Piratas nada mais era do que a vontade de saber o que o seu sobrenome significa. E porque o caos anda de mãos dadas com os D. E para você que pensa que Lau é o capitão da sua própria tripulação. Bom, olha só. Jinbei era o capitão dos Piratas do Sol. Frank era o chefe da família Frank. O Soap era o capitão dos Piratas do Soap. Até mesmo Zoro pediu para ser capitão da Baroque Works antes de derrotar o Mr. 7. Brook foi um capitão temporário dos Piratas Rumbar. Então Lau estar no Sunny para a última jornada faz muito mais sentido do que imaginamos. E é isso. São apenas algumas das possibilidades. Tem muito personagem que pode acabar entrando para a tripulação do Luffy. Teremos um vilão se juntando. Um marinheiro. Quem mais pode fazer parte da tripulação do Luffy? Dessa lista que eu apresentei. Quem você gostaria que viajasse com o Luffy para a última linha? Teremos 1, 2, 3, 5, 10 personagens novos a bordo do Sunny. Seria simplesmente fantástico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Meus amigos, até as próximas. Valeu por assistir. Fui.